O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o crescimento do índice de criminalidade e violência nos bairros Pilar e Olhos d'Água, em Belo Horizonte. A presidência esclarece aos nossos convidados que vai suspender os trabalhos para aguardar a chegada de outros convidados para o início da nossa audiência pública. Então, fica aqui avisado aos convidados que já se encontram presentes, até para que a gente receba também a presença de outros parlamentares. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. A primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem, por finalidade, de debater o crescimento do índice de criminalidade e violência nos bairros Pilar e Olhos d'Água, em Belo Horizonte. A presidência passa a palavra ao autor do requerimento, o deputado João Leite, que deu origem a essa audiência pública. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela atenção com a nossa comunidade, a população do Pilar, Olhos d'Água, uma comunidade trabalhadora, é um lugar de referência em Belo Horizonte, por tantos trabalhos dessa comunidade, envolvida especialmente no trabalho com crianças, adolescentes, e de gente muito trabalhadora. E, ao mesmo tempo, é uma comunidade muito exposta, porque essa comunidade está à beira de uma rodovia federal, e que uma parte dela, a 040, está sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, e a outra parte, que é o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, é responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual. Então, nós temos, inclusive, ali um questionamento de competências, ou de atribuições, não é, doutor? Competência de vocês, da área do judiciário, atribuição dessas polícias. Então, muitas vezes, nós nem sabemos a quem aquela comunidade vai recorrer. É a Polícia Rodoviária Estadual, é a Polícia Rodoviária Federal, que tem a atribuição da rodovia 040, e um lugar de fácil cometimento de crimes, por causa da facilidade de acessar tanto o Anel Rodoviário, que dá ligação para o sul do Brasil, como dá ligação para o nordeste e norte do Brasil, como dá ligação também para os portos, para o Rio de Janeiro. Então, é uma comunidade que merece uma atenção especial. Outras comunidades estão inseridas dentro do arranjo urbano, e essa comunidade não, ela está à beira de ligações federais. Eu me lembro muito, deputado Sargento Rodrigues, nós trabalhamos muito nessa questão na Copa do Mundo, em relação ao tráfico humano. E eu lembro do policial federal dizer na Comissão de Segurança Pública que Minas Gerais teria só um porto, que é o aeroporto de Confins, o aeroporto internacional. Claro que não é verdade, nós temos 25% da malha rodoviária federal dentro de Minas Gerais, e uma grande parte dessa malha rodoviária federal atravessa Óreos d'Água e Pilar. Então, era uma comunidade que merecia um planejamento de segurança com uma mesa em que pudesse sentar a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual também. Então, quero agradecer a V. Exª, deputado Sargento Rodrigues, e também parabenizar a comunidade. A gente sabe que hoje é um dia de trabalho, mas todos se esforçaram para estar aqui. Até o William veio, não é, Ana? Ana trouxe o William. O William está aí também acompanhando essa audiência, todos interessados em sua segurança, segurança de suas famílias. O deputado Rodrigues é uma comunidade com muitas famílias, muito unida, e tem também muitos empreendimentos. É um lugar de uma espécie, um distrito industrial também. nós temos muitas empresas. Portanto, é uma oportunidade para essa comunidade se manifestar, mas sabendo que tanto o deputado Sargento Rodrigues quanto eu também, nós conhecemos essa situação e é claro que nós iremos cobrar mais segurança. Especialmente agora, quando há um aperto na questão da segurança no Rio de Janeiro, Pilar e Olhos d'Água é o primeiro acesso que nós temos, vindo do Rio de Janeiro. Ontem, e o deputado Sargento Rodrigues deverá falar sobre isso, ontem o governador chamou o comando da Polícia Militar, parecendo que a Polícia Militar vai dar conta. Sem investigação, sem Polícia Civil, não tem segurança. A Polícia Militar não tem atribuição na Estrada Federal, que vem do Rio de Janeiro, atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Sequer chamaram a Polícia Civil, não chamaram a Polícia Rodoviária Federal, para que tivesse realmente um entendimento que pudesse trazer segurança para a população de Minas Gerais, que vivem na divisa. Juiz de Fora, Mar de Espanha, Faria Lima, tantas cidades estão na divisa com o Rio de Janeiro. Mas, mais do que isso, esses criminosos, eles vão procurar outros lugares. E, lamentavelmente, Pilar e Olhos d'Água é o primeiro encontro, quem vem do Rio de Janeiro na chegada a Belo Horizonte. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, essa é a minha primeira manifestação. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado João Leite, a presidência cometeu uma falha aqui. Está presente aqui o doutor Flávio Henrique Gross, delegado de Polícia Civil, que neste ato representa o doutor João Otacílio Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O presidente se informa, foram convidados representantes do Tribunal de Justiça, portanto, o convite foi encaminhado ao desembargador Ebert José de Almeida Carneiro, presidente do Tribunal. O presidente se informa que foi convidado ao comando da Polícia Militar, na pessoa do senhor Coronel Elbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, que até o presente momento não mandou o seu representante. Convidado também, doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, procuradora de Justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Convidado o senhor Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que também não mandou representante. O senhor Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal. O senhor Genilso Ribeiro Zeferino, secretário municipal de Segurança Urbana e Patrimonial. Cláudia Márcia Belezia, presidente do Conselho Comunitar de Segurança, concepta 126 Companhia. Jorge Luiz Pereira, presidente do Centro de Saúde do bairro Pilar. Estão presentes aqui o senhor Felipe Richard Souza Rodrigues, presidente da Associação Pilar. Pilar Social, é isso mesmo? Sandra Aparecida Rodrigues, membro da Associação Pilar. Ayla Campolina de Sá Barbosa, empresária. E o senhor Valmir Ferreira Salomé, também empresário. registramos a presença e agradecemos a presença de todos. Nos causa muita estranheza, seria no caso aqui, especialmente o representante da Polícia Militar, a que não comparecer a uma solicitação. Não é do doutor Flávio, não é nossa, doutor Flávio, não é dos deputados. Os deputados aqui formalizam o requerimento, dentro daquilo que o regimento interno determina, é obedecida a comissão de mérito, cada comissão aqui, nós não podemos tratar aqui, por exemplo, assunto do meio ambiente. O regimento interno não permite o requerimento, se ele é aprovado aqui, ele tem que ir para lá, para a comissão do meio ambiente, para que lá seja realizado. Então, nós obedecemos as formalidades. O senhor Felipe Richard Souza cominhou o ofício ao lúcio do deputado João Leite com o seguinte teor. Excelente, senhor deputado estadual de Minas Gerais, João Leite. Não obstante o firme trabalho da Polícia Militar nos últimos meses, o bairro Pilar, Olhos d'Água, nessa capital, vem sofrendo inúmeras ocorrências de furto e roubo em residências, tentativas de estupro, entre outros delitos. Trata-se de um aumento da violência na região sem precedente. Aumento da violência na região sem precedente. Esses eventos têm gerado grande pânico entre os moradores do bairro, impondo uma sensação de insegurança permanente, fazendo chegar a mim pedidos no sentido que fosse reportado às autoridades públicas envolvidas em insegurança pública, buscando uma solução para o problema. Como integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas Gerais, leva esses fatos ao conhecimento de Vossa Excelência para que possamos, em conjunto, buscar uma saída para o problema. Por oportuno, externamos nossos votos de cima em consideração ao trabalho de Vossa Excelência e aos demais integrantes da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Todo ato praticado por nós aqui, ele é provocado pelo cidadão. Nós chamamos isso de direito de petição, que é o direito que vocês têm de dirigir a um delegado de polícia, um promotor, um deputado, um juiz, que é um direito consagrado na Constituição da República, especialmente lá dos direitos e garantias fundamentais. Então, essa relação direta é que nos faz mover. Então, a Comissão, ela não resolve da sua imaginação do deputado realizar uma audiência pública. Ela, normalmente, sempre é provocada. Se não é provocada diretamente pelo cidadão, ela é provocada, às vezes, pela própria imprensa, com fatos realmente relevantes que o deputado toma a iniciativa. Mas tem que ser obedecido qual comissão que vai, qual o tema. Por que eu estou falando isso? Para mostrar a importância que a comunidade do Olhos da Água Pilar se encontra aqui no plenarinho. E a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais se deu o luxo de não mandar aqui um representante. Está aqui o doutor Flávio, representante da Polícia Civil. A Polícia Civil entendeu a seriedade, entendeu o clamor, mas a Polícia Militar continua fazendo pirracinha de não vir aqui. De não vir aqui a Comissão de Segurança Pública. E aí, depois que nós usamos outro expediente, que é a convocação da autoridade, que seria algo, eu diria, grave, se você convida, é um convite, é para que eles possam ouvir a comunidade diante da comissão. Essa é a diferença que tem de uma reunião de porta fechada. Porque aqui vai ter que expor, infelizmente, o governo, ontem o deputado João Leite chamou a atenção aqui, eu não ia falar desse assunto, mas vou falar rapidamente, até a falta de habilidade política, doutor Flávio. Como é que você vai anunciar medidas sem a presença do chefe da Polícia Civil ao lado? Tamanho é o despreparo desse governo. Tamanho é a falta de habilidade e especialmente numa área tão sensível que é a segurança pública. Como é que você vai falar de reforço policial, sendo que não há sequer efetivo, nem para aqui, nem para a capital. Nós estamos fazendo um monitoramento e, se necessário, e aí o deputado João Leite traz aqui a tela de jornal, que jornal é isso, deputado João? O metro? Policiamento é ampliado na divisa com o Estado do Rio. Mas qual o policiamento, doutor Francisco? Qual? Se a escassez de efetivo está no Estado inteiro, vai ampliar com o quê? Se não está conseguindo combater o crime aqui, debaixo das barbas do comando-geral da Polícia Militar, porque é a capital, o comando-geral está aqui na capital, o policiamento da capital está aqui, na Praça Rio Branco, na praça ali da rodoviária. Vai ampliar policiamento de fronteira? Estão chegando ao absurdo de escalar um policial sozinho em um destacamento em uma única cidade, uma cidade. A menor fração da Polícia Militar é destacamento. Batalhão, companhia, pelotão, destacamento. Tem cidade com destacamento que eles estão escalando um policial sozinho. Onde é que vão fazer o reforço na divisa? a Polícia Civil mais estrangulada ainda na questão de efetivo. O doutor Flávio sabe exatamente o que eu estou falando. Até porque eu estou aqui há 19 anos. O deputado João Leite há 23. E nós acompanhamos milimetricamente a evolução, a retirada dos recursos. Muito grave, doutor Flávio. Muito grave. Lamentável a postura do comandante-geral da Polícia Militar de não mandar aqui um representante em afronta à comunidade. O desrespeito é para com a população e ao poder legislativo. Não é a Comissão de Segurança Pública. São as pessoas que são pagadores de impostos que vieram aqui acionar o poder público. Veio aqui pedir socorro a vinda dos senhores e das senhoras aqui é pedir de socorro. Como disse aqui o presidente da associação, jamais aconteceram tão latentes o crescimento da criminalidade da violência. Muito grave. E o comandante-geral da Polícia Militar, o senhor coronel Helbert Figueiró de Lourdes, se sente o luxo de não mandar aqui o comandante do batalhão, sequer o comandante da companhia para prestar os esclarecimentos. Com certeza, deputado João Leite, talvez não queria ouvir da comissão. A comissão vem desmascarando o governo com relação às notícias boas que os índices de criminalidade e violência estão baixando. Só na matemática do governo, da população não. Do presidente da associação que assina aqui o ofício e encaminha para a comissão, isso não é verdade. Porque aqui ele deixa, ele ressalta claramente, trata-se de um aumento da violência na região sem precedente. Quem está lá no bairro, lá na ponta da linha, no comércio, na empresa, são as pessoas. Elas sabem realmente se está aumentando ou não. Elas conhecem se aumentou o número de furtos, arrombamentos, roubo à mão armada, mais conhecido como assalto, estupro, as brigas, as violências. Eles sabem porque estão lá na comunidade. Sabem melhor do que ninguém. Infelizmente, nós tivemos aqui um promotor de justiça, o doutor Henrique, que denunciou nessa cadeira que o senhor está sentado. Denunciou a farsa da redução dos índices de criminalidade e violência no Estado. Farsa. O promotor foi vítima de uma tentativa de roubo e o Redis foi registrado como uma tentativa de furto. Doutor Flávio é do ramo, eu sou do ramo, também sou advogado, o deputado João Leite que está aqui lidando há muito tempo, o tipo penal é completamente diferente. E o promotor fez a denúncia clara aqui, que o sargento virou para ele e falou, olha, não sabem o que é, não é, doutor? A gente precisa melhorar os índices. A tentativa de furto, o tipo penal do furto é subtrair para si ou para outra em coisa de alíia móvel. O tipo penal de roubo é subtrair para si ou para outra em coisa de alíia móvel mediante violência ou grave ameaça. Então, o componente de violência ou ameaça entra e transforma o tipo penal. Mas, para ficar mais ameno a estatística, para não falar de crimes violentos, o promotor de justiça, um promotor coordenador do Calcrim, não é um cidadão que desconhece o que é o tipo penal. Fez um depoimento aqui, onde o senhor está sentado nessa cadeira. Deputado, aconteceu isso e o cidadão apontou a arma para mim e o registro foi de tentativa de furto e não de roubo. Só vê que ponto nós chegamos. O pessoal do bairro União estavam aqui naquele dia, moradores do bairro União e disseram, olha, deputado, muitas vezes a gente não registra a ocorrência, porque a viatura está demorando demais para chegar e aí nós deixamos de registrar uma subnotificação e o governo falando que o crime está baixando. Vergonhoso. Vergonhoso, deputado João Leite. A comunidade vir aqui, como bem lembrou o deputado João Leite, pessoas que saíram do seu trabalho no horário expediente, mães de família, pessoas com criança no colo, com crianças novinhas, vieram aqui cobrar do Poder Legislativo uma solução, um encaminhamento mais efetivo, uma resposta e a Polícia Militar de Minas Gerais não manda, porque o todo poderoso, o coronel Elberto Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, está pouco se lixando para a comunidade dos olhos d'água, pilar e pouco se lixando para o Poder Legislativo. Feito essas considerações, doutor Flávio, a gente tem por hábito aqui ouvir os reclamantes para as autoridades falarem após. Então nós vamos inicialmente ouvir o o senhor Felipe Richard de Souza Rodrigues, que é o presidente da Associação Pilar Social e que também provocou aqui a Comissão de Segurança Pública. O senhor tem a palavra, o senhor fica à vontade, já que algumas autoridades aqui não vieram, o senhor tem aqui com os microfones da TV Assembleia, está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia, o senhor pode ficar à vontade, pode fazer o desabafo e a reclamação que o senhor pode fazer. Fica à vontade. Cumprimento a todos aqui presentes, agradeço aos deputados João Leite e Sargento Rodrigues por ter nos dado essa oportunidade de estar vindo aqui consternar esse pedido de auxílio, de apoio, devido às várias tentativas que nós temos tentado fazer e negociadas junto à Polícia Militar e nós realmente nos sentimos desrespeitados por essa dificuldade que temos de estar aqui presentes, deixando nosso trabalho, nossas obrigações familiares para vir até a audiência pública, para buscar uma solução e nem sequer ter um representante para estar nos ouvindo aqui presentes, mas eu espero que esse representante esteja ouvindo através dos meios de comunicação, pois esse anseio não é um anseio meu, é um anseio de todos nós, são 18 mil moradores e que precisam de uma resposta da Polícia Militar. Essa situação que tem acontecido no Rio de Janeiro tem nos preocupado muito, caro deputado João Leite e Sargento Rodrigues, tem nos preocupado bastante, pois bandido, ele não muda de personalidade por causa de uma invasão ao humor, por causa da repressão, ele vai mudar de local. e nós temos uma vista lá, caro deputado João Leite conhece bem, temos uma vista muito boa das montanhas e que tem o medo de se tornar a próxima Rocinha, porque terreno para isso tem, e se tentarem invadir, doutor, é complicado a situação de contenção para estar fazendo a retirada da população ali. Então, o seguinte, o que a gente queria pedir não é nada muito grandioso, não, não é para a viatura ficar parada na porta da minha casa, na porta do meu comércio, é para a polícia patrulhar as ruas, para a polícia passar a sensação de segurança para a população, pois a população hoje se sente amedrontada ao ponto que decidiram fazer um meio de comunicação pelo WhatsApp que um fala com o outro, esse carro aqui, esse veículo aqui, não é daqui de perto, não, vocês conhecem, vamos puxar aqui, vamos ver se é roubado, o que está acontecendo, e aí nós estamos fazendo o papel que a polícia militar deveria estar fazendo, que o poderio público deveria estar fazendo, e aí qual a situação, porque se tem um vagabundo armado, um marginal que veio afrontar a lei e a população, qual a situação que nós temos que fazer? Aí nós vamos ligar para o 190, e é frequente as ocorrências em que a gente liga para o 190 e demora-se duas horas até a chegada da polícia militar, e aí se a gente, o nosso pedido era uma viatura, uma viatura que seja que ficasse na entrada do bairro ali fazendo a contenção próxima à BR, porque como o bairro tem uma entrada e uma saída, estrategicamente, se uma pessoa de fora vir cometer furto no bairro, na hora de sair vai ter que voltar pelo mesmo local, isso aumenta a sensação de segurança, tanto da população, quanto a questão do efetivo para haver as prisões, então nós não estamos pedindo nada impossível aqui para o poderio público e a gente não tem resposta, é um descaso, é uma calamidade, não vir um representante para poder ouvir a gente aqui, eu fico, eu quero consternar aqui que eu fico extremamente chateado com esse posicionamento, porque nós temos as reuniões frequentes com a polícia militar e essas reuniões, a única coisa que se baseia, sargento Rodrigues, é em índice, a única coisa que eles falam com nós é em índice, o índice de criminalidade, o índice disso, e aí vai falando o índice, fica três horas falando de índice e a gente não tem uma resposta efetiva, e aí, eu quero chegar lá na minha população e falar, olha, nós fomos à audiência pública e tivemos uma resposta X, é isso que nós conseguimos, porque, se eu apresentar índice, a população não quer saber de índice, não, ninguém quer saber de número, não, nós queremos saber de efetivo, queremos saber do trabalho da polícia militar, quando, eu quero aqui colocar a todos que estão me ouvindo, e pegar um ente querido, bem próximo de vocês, imagina esse ente querido sendo assaltado, sendo roubado, sofrendo ali uma tortura material e psicológica, será que vocês vão ficar felizes, será que o senhor comandante vai ficar feliz de ter um parente seu violentado, e aí, como que a gente, como que explica isso para a população, como que eu vou falar para a população, é os índices, não teve o policiamento lá, porque não tinha o índice, o bairro X estava precisando mais, o Belvedere estava precisando mais, está com três bases, e uma outra base do Olhos d'Água agora na frente do Extra, é isso que está ocorrendo, a população quer saber disso, porque o trauma psicológico, se fosse só o bem material, sargento Rodrigo, o senhor sabe, era fácil, vai lá, compra outro, parcela, a gente que tem que parcelar ali para fazer as nossas adquirições dos nossos bens, então assim, parcelava lá, ia pagando aos poucos, mas não, o problema é o trauma psicológico que isso causa, doutor, o medo que a população tem ficado, o medo que a população tem ficado de entrar dentro do ônibus, de parar no ponto de ônibus, de sair na rua de noite, eu me lembro, me recordo quando criança, que eu poderia ficar na rua jogando bola até tarde da noite, que tudo poderia correr bem, os meus pais ficavam tranquilos, me lembro também das vezes que nós ficávamos ali batendo papo, conversando, uma conversa sadia, e hoje não, hoje a gente não tem essa liberdade, hoje a gente não tem mais esse direito de ficar mais conversando com nossos amigos na porta das nossas residências, nós que somos da comunidade gostamos muito disso, de ter um contato acalorado, quente um com o outro, infelizmente, hoje foi tirado, foi nos retirado esse direito, esse direito de poder estar presente um com o outro, de ter a nossa liberdade, isso é algo grave aqui que eu tenho deixado para vocês e peço com um certo carinho e cuidado que os senhores nos ajudem, que os senhores venham a interceder por nós, porque já que aqui não tem um representante da polícia militar para estar podendo entender o que é esse grau de dificuldade, eu peço que os senhores venham nos auxiliar, venham, o nosso pedido é simples, então assim, deixo aqui o meu pedido, agradeço a oportunidade da palavra, muito obrigado aos senhores. Richard, só no microfone ainda, por favor, a companhia que faz lá é a 126? 126, uma parte eles dividiram lá para 126, a outra parte para o quinto. Ainda tem esse problema ainda da divisão territorial ainda. Esse não é meu, esse é seu. E aí o que acontece, agente Orneiro, é que eles reclamam também da questão do mérito, quando há uma prisão, ah, cai para o quinto, ah, cai para o 126. Mas a população quer saber para quem está aí no mérito, nós queremos saber da solução. É óbvio, e tem que ser assim, o pensamento da população não pode ser outro também não. Circunscrição territorial, eu pergunto aqui para que eu e o deputado João Leite não vieram, lá vão até eles. já, o requerimento já está aprovado, deputado João Leite, nós temos aquele requerimento chamado requerimento guarda-chuva, não é? Vamos marcar uma visita à 126 companhia e vamos verificar qual companhia do quinto batalhão, se é a décima companhia, muito provável, porque a décima está sediada no Palmeiras, e o Palmeiras para mim deve ser o mais próximo ali na divisa. Inclusive, eu servi na décima companhia também. E nós faremos a visita. E no dia que nós formos fazer a visita, nós avisamos a comunidade para a comunidade visitar junto com a comissão. Aí eu quero ver se vão fugir da comissão de segurança pública, dos deputados da comissão, lá dentro da companhia. Eu quero ver se vai conseguir fazer essa funda. Se se ausentarem, nós convocamos. como nós fizemos aqui com o comandante da companhia do hipercentro, recebendo denúncias gravíssimas, fomos até lá. Lá o cidadão sequer deixou nenhum segundo tenente para receber. Nós convocamos ele aqui. Aí teve que vir o comandante do salário da capital e vim aqui prestar os devidos e esclarecimentos. O que a população não vai ficar, Sr. Risto, é ser uma resposta da comissão. Aqui nós não trabalhamos com essa ideia de fazer debate sem buscar e sem apertar quem de direito. O grande trunfo da comissão é conseguir propor audiência pública e reunir o conjunto de autoridades no mesmo espaço. Esse é que é o grande trunfo e com a população frente, tete a tete. Esse é que é o grande trunfo que a comissão tem. Agora, a autoridade não vem, nós convocamos, e com a convocação obrigada a vir. Pior, porque esse é um assunto para discutir a convite. Mas se insistem em não querer responder, como disse aqui o Rich, o desrespeito às pessoas, mas com certeza nós vamos chegar a um consenso. Dr. Flávio, o senhor queria fazer alguma observação? O senhor fica à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho uma oportunidade ímpar de ter a comunidade perto e também de ouvir, apesar das reclamações serem primordialmente direcionadas a outra instituição. Não, mas as cobranças virão o senhor. sim, sim. E nós não fugimos da nossa responsabilidade nunca. Eu queria situar, antes de iniciar, até mesmo territorialmente, deputado, para vocês entenderem onde nós estamos, com quem nós trabalhamos e onde está o pilar olhos d'água dentro dessa ISP, dessa área de segurança. Primeiro, a ISP é minha e é da Polícia Militar. Então, tudo o que eu falar, haverá uma correspondência da Polícia Militar. Não que eu fale pela Polícia Militar, mas é necessariamente uma correspondência territorial. doutor Flávio, deixa eu só fazer uma interrupção. Os outros moradores ainda vão falar. Sim. O senhor ainda deseja falar nesse momento ou o senhor quer aguardar eles falarem? Bom, eu acho prudente. Então, tudo bem. Eu acho prudente, porque a palavra vai ser passada para todos os quatro convidados que estão aqui. Então, pode ser, porque aí eu faço um panorama geral posteriormente. Porque fica melhor para o senhor, porque aí se tem alguma outra fala, o senhor anota, entendeu? É só nesse sentido. Nesse sentido. Presidência, convida para o uso da palavra a senhora Sandra Aparecida Souza Rodrigues, membro da Associação Pilar Social. Senhora Sandra, a senhora fica à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Sandra Aparecida Souza Rodrigues, sou moradora do bairro Pilar, para quem não sabe, Pilar Olhos d'Água. Estou aqui representando as mulheres, para defender as mulheres, pois a falta de segurança está terrível. Eu tenho passado uma decepção tão grande que, assim, eu chego perto da autoridade como vocês, para chegar a falar com vocês, e isso, assim, eu fico muito chateada, aborrecida. Eu me sinto vontade de chorar, sinceramente, diante do fato ocorrido. eu vou contar um deles para vocês, porque são tantos, se eu chegar a falar para vocês, todos, o tempo não vai dar para falar, né? Um dia eu estava no ponto de ônibus, era oito horas da manhã, uma senhora foi assaltada, me pergunta quem, que eu não sei, e pediu a bolsa da mulher, e saiu correndo com a bolsa da mulher. Da outra vez, um celular, quer dizer, pegou os pertences dela todos, né? Graças a Deus que não pegou ela, né? Imagina se tivesse pegado ela, levado ela, estrupado, feito algo com ela. Eu estou aborrecida, extremamente aborrecida, porque eu sou mulher e exijo a minha segurança e para todas as mulheres, e assim como um todo. Porque realmente, a gente mulher, são muito mais sensíveis, né? A gente não sabe na hora do momento como se vai reagir, se a gente pode reagir, se a gente não pode, será que eu vou tomar um tiro, vou tomar uma facada, né? Eu não sei como é que o ladrão está ali, né? Você está armado, você está querendo fazer alguma coisa comigo, e fora disso, já aconteceu várias coisas. Meu filho é deficiente, já foi roubado várias vezes, né? Eu tenho que sair 5h40 da manhã todos os dias para levar à escola, porque um deles queria levar para o morro do papagaio e fazer o que com ele, eu não sei. O outro roubou um celular, o outro roubou um relógio, assim vai. Então, quer dizer, eu como mulher, e mãe, estou representando a minha comunidade em geral, tanto Olhos d'Água como Pilar. Outras mães não pôde vir falar, não teve prazer, mas eu estou aqui para representar todos, tá? Porque eu sei que todos têm, né, esse horário é muito difícil, né? As mães trabalham, têm as suas afazeres, mas eu quero que seja ciente disso, porque eu quero e exijo a minha segurança. Eu quero saber onde eu posso ir, onde eu posso chegar, e quem é que pode me ajudar? Porque realmente, hoje eu estou aqui, será que daqui a pouco eu estou saindo da espina ali, eu vou estar? Porque a minha segurança não tenho, eu não tenho. Meu filho é deficiente, passar o que ele passou, eu estou abalada, eu estou fazendo tratamento de psiquiatra, estou tomando medicamento, porque eu estou abalada com as coisas que estão acontecendo. Eu, sinceramente, eu gostaria que você ouvisse todo mundo e resumisse o assunto, porque como mulher, cidadã comum, né, como todos, eu gostaria de uma resposta concreta, uma resposta que você pudesse dar uma solução, uma solução concreta e colocasse em prática e a gente pudesse conviver e conviver como família e como uma pessoa que possa viver no meio da comunidade. Eu quero viver no meio da comunidade, eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, estar sempre pronta para ajudar, se eu não puder ajudar, eu fico aborrecida. Por exemplo, essa menina que foi roubada no ponto, eu queria ajudar ela, o que eu posso fazer? Se eu fosse avançar ali, eu podia ter ganhado um tiro, eu podia estar morta, hoje eu não estaria aqui, né, então, como pode ser minha situação em termos de segurança? Eu gostaria de saber, porque eu preciso, eu necessito, eu quero viver, eu quero colocar em prática, eu quero que ela funcione, porque é bonito, tudo bonitinho no papel, no papel é lindo, maravilhoso, agora eu quero em prática, eu quero que ela funcione, não é para amanhã, não, eu quero que ela funcione hoje, a partir do momento que eu sair daqui, eu quero que o senhor como responsável, os órgãos responsáveis, chega perto de mim e fala, Sandra, você tem uma segurança, você tem uma proteção, eu quero ter, eu preciso, entendeu? Eu não sou mais importante, nem mais bonita que ninguém, não, eu não sou, mas nós precisamos da nossa segurança, entendeu? Eu preciso, eu quero que o senhor me diga sobre isso, porque é uma coisa muito triste, sabe? É uma coisa assim, muito abalada, a gente fica olhando uma para um leão, para outra, a gente fica assim, o que eu posso fazer ajudar fulano? O que eu posso fazer para ajudar o outro? O que eu posso me aconchegar mais? O que eu posso fazer mais? Gente, o que eu faço é pouco, muito pouco, tem muitas pessoas com problema pequenininho, a gente olha para toda a gente, às vezes, entendeu? É grande, e as pessoas, às vezes, não sabem medir, aquela, né? Então, vamos pôr as coisas para funcionar, e unidos venceremos, porque nós somos uma equipe unidas, você pode ter certeza disso, se precisar de mim, você pode me cobrar, se eu falar para você, vão fazer, vão fazer, entendeu? Eu não sou daquela pessoa assim, que vou desistir fácil, não, ninguém me faz desistir, ninguém, só se você chegar perto de mim e falar assim, você não pode, eu sou autoridade, você não pode, aí sim, eu vou te obedecer suas ordens, mas a partir do momento que você me der segurança diante daquilo, se você me der segurança diante daquilo que eu preciso, eu vou te obedecer suas ordens, mas eu quero e preciso e necessito dessa segurança, e eu agradeço muito de coração de vocês que estão me ouvindo, porque assim, eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo, tem muitas mães me ouvindo, os carentes, sabe, que não sabem o que fazer, ficam perdidas no ar, se vagando, sem saber o que pode fazer, sem saber o que pode reagir, se pode enfrentar, né, então assim, eu preciso de ajudar, e como eu não posso, no momento, passar para eles, eu quero que vocês me passam o que eu posso fazer para ajudar, e eu quero uma solução, porque essa solução, ela é muito precária, ela é muito precária, se o senhor quer acreditar a verdade, se é mentira, vai lá dar uma passeadinha no nosso bairro, vai no Pilar, vai no Olhos d'Água, faz uma visita para a gente, você vai ver a necessidade que tem, a precariedade que tem, entendeu, é muito grande, sabe, então eu não me sinto segura, assim como eu, as várias mães são assim desse tipo, entendeu, o que que eu vou passar para outras mães, o que que eu posso passar, o que que eu posso dizer para ela, se você se segura assim, se você se segura do outro lado, eu não sei o que fazer para elas ajudar, nem para mim, eu estou segura é como, eu estou segura em que, então, eu estou me sentindo decepcionada como mulher, como mulher eu quero mais, nós podemos mais, nós podemos tudo, nós podemos muito mais, unidos nós venceremos, porque nós somos capazes, e capazes, e temos poder para isso, Deus estar com nós em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, né, se Deus é maior, a nossa autoridade também é maior, então ela também é capaz de fazer a gente vencer, então muito obrigado pela palavra, tá, é um prazer estar aqui com vocês, tá, espero outra oportunidade de estarmos juntos, para termos a solução para já, muito obrigado, viu, agradecemos a senhora Sandra Aparecida Souza, passamos a palavra a senhora Ayla Campolina de Sá Barbosa, a senhora tem a palavra, a senhora Ayla. Bom dia, obrigada por terem nos recebido aqui, né, dever nosso, senhora. A gente, eu estou vindo aqui como comerciante, eu não moro no bairro, mas eu já tenho empresa situada lá há mais de 20 anos, é uma empresa familiar, e é impressionante durante, desde que eu comecei a trabalhar na empresa, já vai fazer nove anos, como que aumentou a criminalidade, o número de assaltos que a gente teve na empresa, e isso é notório, e aí a gente fica vendo essas estatísticas que são ditas, e eu fico me perguntando de onde vem essas estatísticas, porque a minha estatística de número de funcionários que foram assaltados, de número de vezes que bandido entrou dentro da empresa, só aumenta. pensando nessa questão, é impressionante a falta de sensação de impunidade, há menos de seis meses entrou um bandido armado dentro da empresa, uma e meia da tarde, com a cara descoberta que ele não decidiu o trabalho de tampar o rosto, colocou cinco funcionários, mulheres, trancadas dentro de uma sala, graças a Deus, levou só o celular das funcionárias, porque a empresa mesmo não teve nenhuma perda material, só os funcionários, que são os que mais têm dificuldade para comprar um aparelho de telefone. Eu tinha um funcionário que estava parcelando o aparelho, tinha dois meses que ela tinha pagado a parcela. Fora o medo de ir trabalhar no dia seguinte, de ter que tirar a aliança todo dia na hora que vai começar a trabalhar, porque não sabe, para ir embora tem que sair mais cedo, você tem que mudar toda a rotina da empresa para os funcionários, para você poder ter quem possa trabalhar. Quem trabalha, os funcionários que a gente tem que moram no bairro, se tem algum evento à noite, de capacitação, alguma coisa do tipo, eles não podem participar porque eles não podem entrar no bairro depois de nove, meia, dez horas da noite porque eles têm medo. E aí, a gente passa as câmeras de segurança, os bandidos não são presos, o policial olha para a cara do cara, sabe quem que é, mas não prende. Então, eu fico me perguntando o que eles fazem, que não prendem, quando prendem um mês depois está solto, aí entra todo um problema judiciário brasileiro. e aí você vê a falta de estrutura do bairro, que aí a segurança é uma delas, mas eu moro em outro bairro e o bairro que eu moro é completamente diferente dez anos depois. O bairro, olha os águas, continua a mesma coisa. Você não vê infraestrutura, você não vê investimento nenhum. E aí eu me pergunto, justamente por estar em um bairro que é dentro de Belo Horizonte, mas está na marginal de Belo Horizonte, parece que é terra de ninguém, parece que eles colocam dois policiamentos, dois batalhões, parece que é para complicar e para não assumir a responsabilidade de falar assim, e se a culpa é minha eu vou resolver? E fica um jogando para o outro, aí quando tem que vir não vem, eu quero saber. Ok, não vieram, nós vamos esperar o quê? Um aqui levar um tiro para vir aqui para alguém, outra pessoa ter que vir aqui para poder falar disso? E aí o bairro, as pessoas do bairro, as pessoas que estão aqui tentam investir nelas, tentam fazer eventos aos domingos, uma vez por mês, para tentar tirar a juventude das drogas, tirar a juventude da criminalidade, o que acontece com esse evento? Tem que parar de ser feito porque não tem segurança. Quando a própria comunidade tenta fazer alguma coisa, ela não consegue, não tem ajuda pública, ela não consegue se desenvolver, comerciantes fecham as portas porque todo dia são assaltados, você não tem um caixa eletrônico, um bairro, eu desconheço um bairro que não pode ter um caixa eletrônico, porque é arrombado todos os dias, um funcionário, um morador do bairro tem que pegar ônibus para sacar dinheiro, tem que ir no BH Shopping. Não pode ter um caixa eletrônico, gente, isso é a prova estatística de que a criminalidade só aumenta, porque você não pode ter um caixa eletrônico que é assaltado toda hora. A minha empresa não pode trabalhar com dinheiro, só com cartão, porque senão é assaltado. Então, assim, refaça os pedidos de ajuda, mostre a situação crítica que nós estamos, refaça o convite para visitar o bairro, porque não precisa de ficar lá mais de meio dia para você ver a situação que está. sim, passar a viatura é uma solução, mas não vai resolver o problema, porque a viatura passa e vai embora. Precisa de ter uma base mais próxima no bairro. Não tem como a base ser no BH Shopping, que, para você poder chegar, quando você é chamado, você tem que fazer um retorno, que o trânsito para todo dia. Então, vamos começar a falar também de mobilidade. Não tem condição. E, em uma região que... tem cinco viaturas fáceis para atender uma região e em uma outra região próxima não tem viatura nenhuma. Aí tem um evento na Alande, policiamento é o que não falta. Aí os policiais todos aparecem para cobrir um evento privado. Mas, para a comunidade que paga imposto todo dia, que está lá trabalhando, não tem policiamento. Mas só fazer festa que não falta policial lá. Então, refacei o pedido e a atenção de todo mundo para a gente tentar não chegar aqui com o caso mais crítico em pouco tempo. Obrigada. Obrigado, senhora Ayla Campolina. Como se vê, a estatística apresentada pela Polícia Militar não confere com a estatística do cidadão. Ela mesmo teve funcionários que foram assaltados várias vezes esse ano, mas é estatística. E aqui o Felipe Richard, ele disse que o pessoal quando reúne com a comunidade fica três horas apresentando estatística. Verdade. Mas apresentar as soluções para os problemas é a forma de embromar a população. É a forma de tentar convencer a população que os índices de criminalidade e violência estão reduzindo. mas a comunidade não é boba porque é ela que está sentindo na própria pele. É ela que está lá. É ela que vivencia o dia a dia. Então, ela sabe quantos assaltos aconteceu no bairro. Porque o cidadão fala com o outro. Olha, aconteceu um assalto ali. Se você viu, a fulano falou que aconteceu. Olha, aconteceu outro. Olha, aconteceu mais um arrombamento. Então, a população comunica. Ela não detém esses dados consolidados, compilados em um banco de dados, para fazer o monitoramento, mas ela sente quando as ações criminosas aumentam no bairro. Isso é fato. Isso não precisa ser especialista em segurança pública. Não precisa ser policial. O duro é você ter que conviver com um governo que mente descaradamente sobre assuntos tão relevantes para a comunidade. Tão precioso para a comunidade. Nós não estamos falando de uma política pública qualquer. Nós estamos falando de segurança do cidadão. Está em jogo é a vida, a integridade física dele. que, sem isso, ele não tem as demais políticas públicas. Sem segurança, você não tem escola. Você não tem saúde. Você não tem lazer. Você não tem mobilidade urbana. Você não tem nada disso. Você não tem emprego. Você não consegue ir trabalhar e voltar para o trabalho. Os seus filhos não conseguem ir para um local de diversão. Pois não, Laila? Eu tive uma reunião há pouco tempo com a diretora da escola. Ela deveria até estar aqui, a diretora da escola. Ela falando que, constantemente, é bandido pulando dentro da escola. Uma maconha. Para poder fugir. Enfim, é uma situação realmente crítica. E, para piorar essa questão que a gente vem falando, a gente vem pedindo, e sempre há estatísticas que são mostradas e a comunidade só aumenta, o bairro, você anda nas ruas, até de dia você tem medo de andar nas ruas do bairro. De noite, você não vê uma viatura no bairro à noite. Uma. Você não vê. Não vê nada. Nada, 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 nada. Então, assim, vai ser tudo que a gente for falar, não vai ser redundância, vamos ficar repetindo a mesma coisa. E as pessoas que deveriam ouvir não estão aqui, infelizmente, para poder ficar ouvindo tudo isso que a gente está repetindo. A questão é, nós vamos ficar reclamando ou nós vamos tomar uma atitude? É isso que a gente quer aqui agora. Só para deixar de observação... Felipe, pois não. A última reunião junto da Polícia Militar, que foi com os índices, foi na casa do Sr. Valmi, teve 429 moradores. Levantamos aqui o nome do comandante da companhia, Robson Silva Narciso, o major. Ele que se apresenta lá para vocês? Não. O responsável local é o tenente Fernando Pantuso, o responsável do quinto é o major Henrique, eu acho, e o outro é o Godinho, do 126. Ok. Passamos a palavra ao Sr. Valmi Ferreira Salomé, também empresário. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, manifestando aqui a indignação nossa aqui. Eu, como morador, nasci, cresci no bairro Olhos d'Água, tenho minha empresa acentuada no mesmo bairro, e fui convidado pelo Felipe a vir cá representar alguns empresários, os empresários da região. Empresários esses que, hoje, estão saindo da nossa comunidade, estão indo embora, porque hoje eles não podem manter, não estão conseguindo manter o equipamento na empresa. Alguns, sim, porque tem uma segurança privada, não se consegue mais trabalhar com a segurança pública somente na nossa comunidade. Outros não conseguem deixar a matéria-prima para trabalhar, porque vai embora, quando chega no outro dia, já foi carregado, houve um furto. E a Polícia Militar vem falar de estatística, como nem todo mundo, moradores que é roubado, que é lesado, desempresado na nossa comunidade, conseguem registrar uma ocorrência sequer, porque nossa comunidade não tem uma estrutura, tem que se deslocar até uma outra, um outro bairro para estar fazendo essa ocorrência. Então, é onde o pessoal vai deixando de lá, deixa de fazer uma ocorrência, perde um celular, perde os documentos, perde tudo, e não consegue estar, prefere deixar de fazer essa ocorrência. Então, estatística não funciona. Fica aqui a indignação nossa, que mais uma vez, mais uma vez, houve essa reunião com mais de 400 integrantes na residência dos meus pais, onde foi dito que o comando da região estaria fazendo um favor em atender a comunidade nossa, Pilar Rolhos d'Água, porque não se diz respeito à 27ª Companhia atender alguns pontos lá no bairro Rolhos d'Água. Então, nós tivemos que ouvir isso aí do representante da Polícia Militar. estamos indignados, realmente, essa falta de respeito conosco, não ter um representante sequer aqui, sendo que nós dependemos da Polícia Militar por uma atitude urgente, atual lá, agora, apesar de ter pessoas aqui de boa vontade, que estão aqui nessa causa, mas estamos indignados. Correto? Obrigado a todos. Agradecemos o senhor Valmir Ferreira Salomé, também que é empresário daquela área, que atua naquela área. Eu gostaria só de sanar aqui uma dúvida, porque nós vamos direcionar determinadas cobranças. E eu pedi a assessoria aqui, eu estou no WhatsApp, com o assessor acompanhando pela TV Assembleia, as coisas que a gente tem hoje, a comunicação é mais rápida, eu pedi a assessoria para levantar para o par do quinto batalhão, que é a companhia responsável. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, se há uma divisa, qual parte maior fica com qual lado? Do vigésimo segundo ou do quinto batalhão? Alguém tem essa noção? O vigésimo segundo. O vigésimo segundo? O vigésimo segundo. Então é um, dois e meia, tem a parte maior da cobertura lá da região, para a gente saber onde é que nós vamos direcionar mais esforços nesse sentido. Só para corrigir, presidente, Major Narciso. Não, o nome dele completo, eu já tenho o nome completo. Como eu estou falando, a assessoria está acompanhando. Robson Silva Narciso, é o comandante da 126. Ela já está me respondendo aqui, daqui a pouco eu já teria o nome do responsável para o par da área do quinto batalhão. Pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos ter que fazer uma visita à 126, deputado João Leite. Vamos fazer a visita à 126, e aí vamos avisar vocês, para que vocês acompanhem a visita da comissão. Estão se sentindo tão difícil, a vinda aqui, nós vamos até lá. Agora, o engraçado é o seguinte, quando nós convocamos aqui o coronel, eles trouxeram aqui os comandantes de todas as unidades. Primeiro, não queria nos atender lá, na ciência da companhia. Aqui o tenente-coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, que é o do comandante do quinto. Comandante do batalhão do quinto batalhão. É a outra parte. Vai ser substituído pelo major Marco, essa semana. Bom, então já haverá troca de comando. O que é a outra deficiência, deputado João Leite, que nós já sentimos dos moradores, a troca com o tempo, que os comandantes têm ficado à frente de batalhões de companhia, tem sido muito pequeno, e isso tem causado um prejuízo enorme para o relacionamento com a comunidade, para interagir com a comunidade, para implantar os projetos de policiamento junto à comunidade. Porque o comandante da companhia, ele precisa, e o de batalhão, precisa ficar um tempo maior naquela área para que ele conheça bem a sua região de atuação, para que ele venha interagir com toda a sociedade, com empresários, os comerciantes, os profissionais liberais, as associações de bairro, até ele conhecer geograficamente o local, conhecer essas pessoas, leva tempo. Porque isso é importante no momento de decidir o tipo de policiamento, a modalidade de policiamento que será levada à população. Então, o policiamento, ele não tem uma... É a minha especialização acadêmica, inclusive, e, obviamente, eu não sou aquele especialista teórico porque eu fiquei 15 anos na polícia. Então, eu trabalhei numa viatura básica, lá da 10ª Companhia, lá no Palmeiras, fui comandante de viatura rotam há muito tempo. Então, não existe um formato pronto e acabado para todo lugar de policiamento. Cada lugar, ele tem nuances diferentes e aquilo tem que ser mudado. Olha se é o policiamento a pé, se é motorizado. Agora, o único que não serve, não serve, e que é um retrocesso, é a base fixa. porque ele é um retrocesso em termos de policiamento. O próprio Felipe, no início da fala dele, ele falou com o deputado João Leite, que captou rapidamente, nós precisávamos da viatura patrulhando o bairro, porque base fixa não patrulha o bairro. Ela é estanque, ela é ali. O raio de alcance dela é 50 metros no seu entorno. Então, a base fixa é retrocesso de policiamento. Só serve para grandes aglomerações de pessoas, grande fluxo, que não é o caso dos bairros. Serve para o hipersento de Belo Horizonte. Fora disso, não. Pois não? Sandra, microfone. Eu, como Sandra, e como representante de mulher, gostaria de sair daqui bem tranquila, porque eu ainda estou traumatizada com os traumas diante dos acontecimentos, devido aos roubos, devido aos ataques, às mulheres, aos assaltos. Igual eu falei, eu estou acompanhando o meu filho desde o mês de junho de ano passado. Eu não tenho uma ajuda de custo do governo para nada. O meu filho tem o passe livre porque eu corri atrás. Eu não estou tendo ajuda nenhuma e nem trabalho. Eu sou mulher e estou dignada diante do fato ocorrido. Eu espero que eu possa sair daqui com a segurança e bem tranquila, porque eu, sinceramente, eu não estou. Então, eu espero que eu possa ouvir de vocês uma decisão concreta, uma decisão que a gente pode colocar em prática e colocar ela para funcionar. Tem como? Dona Sandra, vamos ouvir agora o delegado e, ao final da audiência, nós falaremos para a senhora os encaminhamentos. O deputado é legislador. A senhora não pode confundir as atribuições. Nós somos legisladores e somos fiscais. Nós temos dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Polícia Militar e Polícia Civil são órgãos da administração direta do Poder Executivo cuja competência de fiscalizar que a senhora é nossa e na segurança desta comissão. Representando eles. Representando vocês, em nome de vocês. Então, a senhora não pode confundir as atribuições, porque senão a senhora quer uma solução. Eu não tenho caneta para destinar policiamento para a senhora, nenhum dos deputados aqui. Mas nós temos instrumentos de fiscalização e de cobrança mais eficazes que a própria população. a senhora pode ficar tranquila. Vamos ouvir aqui o delegado e depois do delegado nós vamos falar aqui dos encaminhamentos. Inclusive, o doutor Flávio havia nos dito inicialmente, doutor Flávio, que lá existe uma ASP. Essa ASP, que ASP é essa e qual o endereço dessa ASP, doutor Flávio? Então, reiniciando aí a fala, situando o Pilar da Água dentro dessa ASP 8, ela contém o bairro Buritias, Estorio, Estrela d'Alva, Havaí, Nova Barroca, Olhos d'Água e Pilar, Ventosa, Alps e alguns aglomerados. Hoje, a minha delegacia responde efetivamente pelo Pilar e Olhos d'Água. É isso que eu estou enxergando numa confusão territorial que existia até dezembro do ano passado. Existia efetivamente. A partir desse ano, e novamente eu respondo pela Polícia Civil, ano passado, nos anos anteriores, havia um acordo entre a segunda delegacia do Barreiro e a quarta delegacia, que é a minha, onde a responsabilidade era da segunda, no entanto, a quarta, por uma questão territorial, de proximidade territorial, fazia os atos de polícia no Pilar e Olhos d'Água. Então, havia um acordo informal. Realmente, acontecia essa confusão. Eu acredito também que havia uma confusão também da Polícia Militar. Quem policiava, quem era responsável, enfim. Então, se havia, não ocorre mais. Hoje, efetivamente, é minha, é da quarta delegacia do Barreiro, não mais dividida responsabilidade ou atribuição para outra delegacia. E acredito também que da 126 CIA, não mais com divisão para o 41 da Polícia Militar. O que que contempla a ISP-6? Quantas pessoas nós temos por atribuição? Cerca de 100 mil pessoas, censo de 2010, a ISP tem uma população estimada em 100, 110 mil pessoas, com o censo de 2010 com uma projeção de crescimento. O Pilar, o Olhos da Água, como foi já bem dito, 7 a 8 mil pessoas. Hoje em dia, quando as invasões são... Sim, é um ponto a se destacar aí também. Eu vou tocar nesse assunto também das invasões, que me preocupa. E aí, situada, territorialmente e a população, eu vou situar também a minha unidade policial. Eu conto com um efetivo de 15 policiais para o expediente, incluindo tudo, escrivães, investigadores, e eu, único delegado da unidade, com uma estimativa de 6 mil a 7 mil pessoas por policial. Nós temos cerca de 2 mil procedimentos para 15 policiais vigentes até ontem. Isso vai alterando ao longo do tempo. quais são as preocupações que eu tenho no Pilar? Primeiro, me apresentar agora como efetivamente delegado do bairro e me colocar à disposição para um diálogo aberto. Gostaria de recebê-los na delegacia para conversarmos mais especificamente sobre o bairro. Eu conheço o bairro, eu conheço as ruas dos bairros. Eu já estive lá por várias vezes, em várias operações. Não tão ostensivamente quanto a polícia militar, porque não é nossa função. Nossa função é de atuação cirúrgica, e assim fizemos. Fazemos, fizemos e vamos fazer. Então, eu quero convidar a comunidade para que vá à delegacia e que exponha e que traga os problemas. Não numericamente, como é demonstrado, porque os números eu conheço. Mas, o que incomoda nessa sensação de segurança? É o ponto X, é o ponto Y, é a gangue tal, a gangue X, que eu sei que existe, sei que tem uma atuação. E aí, eu fico me questionando, eu achei, muito se falou de roubo e muito se falou de furto. Às vezes, até confundindo a nomenclação jurídica, o nome jurídico. mas o tráfico lá também, ele é forte, principalmente no Pilar. E há uma atuação da nossa delegacia para coibir esse tráfico, além dos furos, além dos roubos. Vem, então, convidá-los a dialogar sobre sistemas e tentar resolver os crimes de forma cirúrgica. não ostensivamente, como a Coimã faz, mas atuando em pontos de maior gravidade. E deixando aí a nossa delegacia, vizinha da 126, no bairro de Estoril, de portas abertas, para poder ouvi-los a qualquer momento, independente do tema. Está bom? Com a palavra o deputado João Leite. Também é muito bem-vindo o doutor Flávio e a disponibilidade dele. Essa é a expectativa sempre que a Comissão de Segurança Pública tem, dessa proximidade do policial com a comunidade, com os empresários, porque a polícia também, até pelo baixo efetivo que o doutor Flávio tem, ela contaria muito com informações que são importantes. Imagino que a polícia já deve ter identificado alguns alvos do Pilar Olhos d'Água. Essa foi uma política que deu muito certo em Minas Gerais, a identificação desses alvos e a prisão deles. mas os empresários, a comunidade tem um papel importante que é de, não precisa ser uma coisa ostensiva, mas dar informação para que a polícia possa atuar. Nós ouvimos aqui da empresária, por exemplo, da Aila, que os funcionários estão sempre sendo roubados. E aí, a nomenclatura eu não sei bem, mas normalmente é com emprego de violência, com grave ameaça. Ou é uma faca, ou é um revólver, não é? É grave ameaça. Então, é claro que deve ter um esquema ali e que esse esquema pode estar alimentando o tráfico, não é? esses crimes que estão sendo cometidos é para alimentar o tráfico. Com o doutor Flávio, uma preocupação nesse momento, não é? Olhos d'água e Pilar é um alvo preferencial para a instalação de criminosos. Na verdade, deputado, foi muito falado a questão do Rio de Janeiro, mas o que me preocupa efetivamente no Pilar são as invasões que acontecem ali, a saída que eles têm não acima, mas abaixo para o barreiro e até por meio de trilhas chegando na vila Semique. Isso é uma situação preocupante. Agora, como em todo as invasões são constantes, são diárias, é um problema social. não é um problema só policial. Essas invasões nos dão uma preocupação maior quanto ao futuro que você falou. Aquilo vai virar um grande aglomerado. Porque, em outros aglomerados da nossa cidade, que eu conheço há mais de 30 anos, como cidadão, enfim, há uma delimitação territorial para o crescimento. Eles têm, eles não têm mais para onde crescer ou para cima, vai crescer para cima. Lá, não. Lá, há espaço para invasão, há invasão e há uma migração já constatada por nós de outros aglomerados para aquela região e de pessoas de outro estado, de outra cidade para aquela região. Aquilo é um ponto também que nos deixa preocupados. Talvez nem tanto a questão de vias de acesso, sim, fator a se pensar, mas isso acho que é mais latente, mais emergencial do que a própria questão dessas rotas de fugas. Sendo que a gente tem ali abaixo e do lado um contato muito grande com outros locais, de fácil comunicação criminosa. Ok. Eu queria até aproveitar, começou a tramitar na Assembleia, hoje o doutor Gustavo, que é nosso consultor, lembrou, é um especialista na região metropolitana, o doutor Gustavo, ele nos lembrou hoje, já está tramitando na Assembleia Legislativa o plano diretor integrado da região metropolitana. O senhor ter levantado isso é importante, até o deputado sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, até apresentarmos emendas e vermos com a própria comunidade essa limitação para a ocupação no Pilar Olhos d'Água. Outra coisa importante, o senhor me faz lembrar, a Assembleia Legislativa está acompanhando a renovação da concessão ferroviária. Interessa, Pilar Olhos d'Água, porque nessa renovação, nós tivemos a oportunidade de ter uma audiência pública já, veio a NTT, veio o DENIT, vieram as empresas também, a empresa responsável ali, a MRS, e nós estamos cobrando que aconteça ali, então, a reintegração de posse para que seja mantido o ramal ferroviário. Até porque existe uma intenção dos empreendedores do Belvedere, da Vila da Serra, de construir uma avenida, uma avenida metropolitana, que não levaria a lugar nenhum, não é? ela sairia do Belvedere e iria até o Olhos d'Água, quer dizer, ela ligaria com o anel rodoviário. Mas não é possível porque os pontilhões, o trecho da ferrovia, estão todos tombados por duas coisas, patrimônio ferroviário, eu sou autor da lei estadual que impede a construção de uma rodovia em uma ferrovia, e também porque ali é tombado ambientalmente por causa do patrimônio ambiental da Serra do Espinhaço reconhecido pela Unesco. Então é impossível se fazer uma rodovia ali, mas nós temos uma luta pela frente, temos que fazer proposta no plano diretor, peço ao deputado Sargento Rodrigues que determine ao nosso doutor Gustavo, especialista na região metropolitana, que esteja atento aos requerimentos, até para impedir, o senhor fala muito bem, por exemplo, o aglomerado da Serra, que hoje é uma preocupação nossa aqui da comissão, ontem chegaram várias denúncias, deputado Sargento Rodrigues, não compartilhei com ele ainda, as pessoas estão armadas nas ruas, armamento pesado nas ruas, é algo assim impressionante. Então, lá tem uma limitação que é o Parque das Mangabeiras, eles não crescem mais por causa da limitação do Parque das Mangabeiras. E qual é a limitação no Pilar Olhos d'Água? Uma é a linha ferroviária, tem que ser mantida, então tem que haver nessa renovação da concessão um entendimento com o governo federal para que exija das empresas que as pessoas que ali entraram sejam retiradas, aquelas que entraram de boa fé devem ser indenizadas para saírem, mas tem que ser retomado o leito da estrada ferroviária. E temos que pensar outras. Recentemente, Nova Lima tinha licenciado a construção de nove prédios onde era o restaurante Rancho do Boi, é esse o nome mesmo? Rancho do Boi? E nós, na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, às vezes as pessoas acham que não é importante, não é? Nós, da comissão, fizemos só uma pergunta, o licenciamento é estadual ou é municipal? E a pergunta que foi feita para os empreendedores é a descarga do esgoto será para Nova Lima ou será para Belo Horizonte? Se fosse para Nova Lima, cairia no manancial do Mutuca, a descarga do esgoto. Se fosse para o lado de cá, cairia no pilar Olhos d'Água, que já é Belo Horizonte. Então, o licenciamento é estadual. Então, não fizeram até hoje as nove torres lá, porque a Assembleia Legislativa interviu impedindo aquela construção. Mas agora, no plano integrado da região metropolitana, tem que vir todas as previsões. Por isso, os empresários, a comunidade, terem a ideia, quem sabe, é um parque, não é? Na encosta do início da Serra do Rola Moça, ali, não é? O que é? Que tem que ser feito para impedir a volta do leito da ferrovia e outras coisas que impeçam um crescimento desordenado e que vire um aglomerado como é a Serra hoje, com muita gente na rua armada. Essa é outra coisa que nós temos que cobrar da polícia, o que está acontecendo no aglomerado da Serra. Então, a fala do senhor é importante até para a orientação nossa no que tem à nossa frente agora para legislar, inclusive cobrar do governo federal, ele, o titular na renovação da concessão ferroviária. São Paulo saiu na frente de Minas Gerais. São Paulo fez um acerto, as ferrovias vão fazer um ferro-anel rodoviário de São Paulo, estão entregando todas as linhas que estão na cidade de São Paulo para os municípios fazerem transporte leve sobre trilho, que seria uma coisa interessante ali naquele leito ferroviário. Uma ligação ali do Belvedere, do BH Shopping, com o Iotim, por exemplo, passando pelo Pilar Olhos d'Água, com uma estação ali, são as melhorias sonhadas já há muito tempo. Eu queria conclamar aí a comunidade, os empresários, se ligarem ao delegado. O delegado tem a equipe dele, vocês identificarem pontos, alvos no bairro e a polícia civil, com a sua expertise de investigação, pode fazer esse trabalho de prisão dessas pessoas para que o bairro tenha tranquilidade. Na verdade, essa união é fundamental. E agora, ainda mais agora, com essa delimitação verdadeira de que o bairro nos pertence, nós temos que criar vínculos para que a informação chegue e para que facilite o nosso trabalho. E aí, eu tenho uma carga horária, eu tenho uma demanda menor, uma exigência menor de trabalho para resultado, consequentemente, menos violência. Então, o vínculo agora é fundamental para a gente evoluir no trabalho. Não que ele não tenha tenha sido feito, ele tem sido feito. Em algumas gangues específicas, eu venho já há bastante tempo tentando miná-las. Mas, eu espero mais informação e estou à disposição para isso. Delegado, até a questão das invasões, eu já sei que tem quem lidera. Não é? É um patrimônio federal, um patrimônio, a gente fala federal, mas não é, é das pessoas, do Pilar, Áureos d'Água, aquilo pertence a eles. E tem o líder e que está ganhando muito dinheiro com isso. Vossa Excelência conhece aí o Código Penal, sabe qual que é o tipo disso que está acontecendo no Pilar e que está trazendo uma grande intranquilidade para a população. Essas ocupações, as pessoas estão vindo e tudo pago para uma pessoa. Tem um testa de ferro aí que está tratando disso. Eu creio que o senhor podia inaugurar seu trabalho lá mais perto já com essa questão que preocupa. Nós já, como é algo corriqueiro naquela região, nós temos vários procedimentos desses bulhos realizados nos terrenos. Principalmente a parte mais da rodovia ali no Olhos d'Águas. Muita área particular também sendo invadida. vários procedimentos isolados nós temos. Já, apesar de que são procedimentos de menor potencial ofensivo, que não gera um grande problema para o indivíduo e não nos dá condição jurídica para uma atuação mais severa. Isso também é um fator a se delimitar. É TCO. mas na linha do trem, por exemplo, no trecho, tem um prédio de três andares. Tem alguém que está explorando aquilo ali e que está ganhando muito dinheiro. Eu queria lembrar o senhor, inclusive, durante janeiro nós tivemos uma tentativa de invasão na área do manancial do cercadinho. Eu, deputado Rodrigues, deputado Antônio Casarantes, nós votamos aqui na proteção da área de recarga do manancial do cercadinho. É aquele manancial logo depois do extra ali, só que do outro lado é que tem a captação da água. Eles chamam de buracão, mas não é, é uma bacia que capta água debaixo da rodovia. Tem os tubulões que abastecem o manancial do cercadinho. Tentaram invadir aquele aquela bacia que capta água. Eu mesmo fiz contato imediato com a Copasa, mas já estava lá, porque a Copasa é responsável por aquela parte toda. Então, o que o senhor colocou aqui é muito importante. Está aqui o deputado Rodrigues, o deputado Arantes, é o PLC 74, 2007, o doutor Gustavo tirou ali, institui o plano, é um PLC, institui o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, já está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça. Governador do Estado é autor. Esse foi um trabalho feito pela agência metropolitana, já desde os governos passados, foi contratado a UFMG para fazer esse trabalho. Então, é importante sabermos o que está nesse texto enviado para a Assembleia Legislativa. Presidência, informo o deputado do João Leite e o deputado Arantes, vamos ver se agora com o deputado João Magalhães, não será possível que ele desça para a votação dos requerimentos nesse momento, mas amanhã, às 14 horas, nós temos uma audiência pública para discutir, deputado João Leite, o despejo da creche infantil Sargento Marisete, onde abrigava 48 crianças de 0 a 6 anos de idade. A excelência vê essas criancinhas lá, ia ficar muito, como é que é o nome? É o Ilha, crianças do tamanho do Ilha, que o coronel comandante da academia da Polícia Militar, o coronel Robson Queiroz, despejou por ato administrativo a creche, despejou as crianças, 48 crianças, filhos de policiais e bombeiros militares. E, naquela velha máxima, o coronel acha que dentro de quartel pode tudo e faz tudo e eles é quem impõe a lei. Eu até na minha monografia do meu curso de direito me fez lembrar muito as palavras da doutora Ana Clara Vitor da Paixão, onde a ilustre doutora dizia o seguinte, os quartéis não são ilhas, são órgãos da administração direta e, portanto, devem obediência à lei como qualquer outro órgão público. Mas, coronel, acha que não. Acha que a lei é própria, como se fosse feudo. É como se retornasse lá a época do feudalismo que o senhor feudal provia tudo. O padre João Leite é professor de história, ele sabe bem desse assunto. E amanhã nós vamos fazer a audiência pública. A presença de vossa excelência é muito importante. Inclusive, eu convidei o coronel, porque ele disse que ele é um homem muito bravo, convidei ele para vir aqui. Porque o juiz de primeira instância negou. Nós acionamos a defensoria pública, a defensoria impetrou a ação e o desembargador concedeu a eliminar e determinou a reintegração. Só que esse povo não admite perder. O ressentimento deles é muito forte, o ato de vingança é muito forte. Eles não admitem perder. E quem está à frente, deputado João Leite, da creche? Uma capitão que é subordinada do coronel e um primeiro sargento. Vossa Excelência imagina como é que fica a pressão em cima dos dois. Então, amanhã será muito importante às 14 horas. O deputado João Magalhães se comprometeu, nós votaremos os requerimentos de dobramento e os demais que se encontram aqui na pauta parados. Nós vamos marcar e eu peço aqui o doutor Gustavo, que é o nosso consultor, para que elabore o requerimento para que a Comissão de Segurança Pública possa fazer uma visita previamente agendada para fazer uma reunião, visita e consequente reunião, é assim os termos do requerimento, visita e consequente reunião na ASP-8 com a presença dos seus titulares. Eu queria, doutor Flávio, titular da ASP-8 por parte da Polícia Civil, é o senhor? Sou eu. Tá. E por parte da Polícia Militar, o senhor sabe quem é? Bom, 126 é o Major Narciso, que são literalmente vizinhos de área, né? Ok. A ASP é algo criado no governo anterior e que eu defendo de unhas e dentes. Unhas e dentes, né? O senhor está com quanto tempo de polícia, doutor Flávio? Cinco anos. Pois é, eu servi 15 e já estou aqui há 19 anos. Eu sou do tempo onde que a furtos e roubo para saber que um assalto havia acontecido a banco, ela precisava fazer escuta clandestina da rede rádio Rotam, onde eu servi lá durante seis anos. Mas a falha não era só por parte da Polícia Civil em relação à PM, não. A PM também em relação à Polícia Civil. Eu sou do tempo onde a PM não tinha acesso a banco de dados de arquivo criminal. Precisou um sargento ser eleito deputado para chegar a essa casa e legislar e regulamentar o artigo 297 da Constituição. Ou seja, traduzindo para os senhores que não são do rango, a PM estava com a viatura na rua, parava o indivíduo, ele poderia ser foragido de uma penitenciária, condenado a 200 anos de cadeia, e ele estivesse com todos os documentos dentro do bolso, o CPF, carteira de trabalho, identidade, tudo, que a PM não saberia se ele era foragido ou condenado, porque esse banco de dados ficava na mão da Polícia Civil. Eu sou autor da Lei 13.968, de 2001, que regulamentou o artigo 297 e determinou o acesso comum a esse tipo de informação. Era uma polícia que navegava sem bússola na rua. Você para um cidadão, porque todo mundo que imagina que a PM, quando parava a pessoa, sabia tudo pela identidade, mas ela não sabia nada. Mas precisou o sargento ser eleito deputado para chegar e legislar. Porque havia, não é do tempo do doutor Flávio, havia uma resistência da cúpula da Polícia Civil que não poderia interligar os dados como se os dados fossem da Polícia Civil e não do cidadão, em nome do cidadão. Então, sou desse tempo, sou desse tempo que a delegacia de fúdios e roubo, que era especializada em combater roubo a banco, só saberia da ocorrência 24 horas, 48 horas, quando a ocorrência da PM, o Redis, o antigo BO, chegava até da delegacia de fúdios e roubo. E nós, por isso que eu fui a favor, desde quando coloquei os pés aqui, da integração. Então, a ASP e as RISPs são políticas públicas acertadas, desde o início do governo Aécio Neves, muito bem acertadas em termos de segurança pública. Uma pena é que o governo do PT vem desmantelando tudo, vem desmantelando tudo, porque é um assunto que política pública não é a praia deles. Eu aprendi agora há pouco na minha pós-graduação na Fundação João Pieiro, que quer conhecer o governo, conhece suas políticas públicas. E nós estamos conhecendo o governo. Terra arrasada, dona Sandra. Mas terra arrasada não é só na segurança, não, em todas as áreas, todas, viu, Aila? Todas as áreas é terra arrasada desse governo. Não podemos chamar nem de governo, de desgoverno. Então, o que nós vamos fazer? Por que eu fiz esse questionamento? Volto a insistir, sou um ferrenho defensor. Integração, antigamente, doutor Flávio, eles falavam que era um delegado fazer churrasco com um comandante de batalhão. Integração é muito mais do que isso. É um compromisso com a política pública na área de segurança. Integração é sentar o delegado e o major. É saber quais são os bairros, a sua circunscrição territorial de atuação da área. É tabular dados de inscriminalidade, onde aconteceu, como aconteceu, quais são os crimes de maior evidência, a polícia ostensiva fazer o lançamento desse policiamento de forma mais eficiente, mais eficaz, em sintonia com a investigação e um compartilhamento e um compromisso de reuniões conjuntas permanentes, sendo analisados os dados para planejamento, policiamento e investigação, troca de informações e aperfeiçoamento de comunicação. Está longe ainda do ideal. Está longe. Está longe. Mas o passo foi dado durante o governo Aécio e depois dado continuidade ao governo Anastasia. Por isso que eu sou ferrenho e defensor. Polícia não tem que sonegar a informação uma da outra. recebe do mesmo cofre, presta serviço à mesma população e são polícias estaduais. Não é uma municipal ou outra federal. Porque se são direitos federais diferentes, a gente até entende a resistência. Mas essa resistência, ela é histórica e cultural entre as duas instituições. Uma não passando informação para a outra. Por isso que eu sou a favor de integração. Porque nós não podemos deixar o cidadão à mercê enquanto cuidando de vaidades pessoais aqui dentro das instituições. Nós faremos a visita ao senhor e ao comandante da companhia. Queremos agradecer a presença do senhor e a presteza do senhor aqui. E vamos perguntar para o major por que ele não veio aqui. Se ele não comparecer lá, nós convocamos ele aqui. Nós convocaremos ele aqui. É bom que ele esteja lá para receber. E nesta visita de reunião, nós estaremos convidando os senhores e as senhoras para que compareçam lá. Porque nós queremos uma resposta das autoridades policiais. Por que que nós chamamos a prefeitura? Para saber o que a guarda municipal efetivamente pode contribuir. Não criou a guarda? Não gasta o dinheiro do contribuinte com a guarda? Então, nós queremos saber se a guarda pode chegar até os olhos d'água também. O atual prefeito não fez um estardalhaço falando que ia fazer isso, que resolveria os problemas todos da cidade? Pelo menos foi assim, na campanha. E eu lembro muito bem dessa campanha municipal. Até porque participei diretamente do pleito. E, ao meu lado, também o outro que também participou. Então, nós conhecemos bem as promessas de campanha do atual prefeito. A guarda municipal não pode, não. Ela deve estar ao lado das duas polícias ajudando e combatendo o crime. Prevenindo e combatendo o crime. Por isso que nós convidamos. Por que convidamos o Ministério Público? Porque o MP também faz parte dessa engrenagem que nós chamamos, dona Sandra, de aparato de justiça criminal. Então, a responsabilidade não sobrecai só apenas de um lado. E eu não sou aquele deputado, doutor Flávio, que tem medo de dizer verdades aqui para membros do Judiciário e MP, não. Pelo contrário. Sou duro aqui com a fala com eles. Porque, muitas vezes, interessa aos membros do MP aquilo que dá grande bope, mas não o varejo. E isso é fato na atuação de uma boa parte dos integrantes do MP. Não todos, mas de uma boa parte. Ah, não, esse caso aqui é um caso nacional. Aí eu entro. varejo ao lado só na mão da Polícia Civil. Então, isso aqui eu não estou cansado de falar. Ministério Público também é responsável por segurança pública, gente. Poder judiciário também é. Porque se os processos que o delegado concluiu em inquérito, remeteu ao MP, eles oferecem denúncia, chega lá, se para no MP, travou a punição e a retirada do cidadão das ruas. Se para no judiciário e o judiciário não julga, como é que você vai tirar o homicida da rua e botar na cadeia? O estuprador, o latrocida. Por isso, eles também são responsáveis. E que pese a nossa carta magna não trazer uma responsabilidade direta ali na lei, específica na lei, nós que somos operadores do direito sabemos como é que funciona. Por isso, nós convidamos. agora é óbvio que as duas agências estatais mais importantes e diretamente envolvidas no assunto é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Pelo menos tivemos a presença aqui da Polícia Militar, ou seja, da Polícia Civil. E o desrespeito da Polícia Militar para com a população. Está aqui o William, não é isso? O William, qual a idade dele? Um ano. Um ano. um ano já aprendendo cidadania. Coisa boa, não é? Não é, Valmir? Coisa boa, quem sabe o país todo pudesse fazer isso e crescesse assim, assim nós não teríamos tantos picaretas na política. Não teríamos tantos picaretas, tantos bandidos envolvidos com a política. Se, desde criança, eles começassem a entender. E o Pimentel é o seguinte, o Pimentel faz safado. Os arapamas do Pimentel estão aqui no plenário assistindo. Manda que o pessoal observar essa comissão. A comissão é monitorada aqui direto, 24 horas por dia. É porque aqui faz realmente cobrança do governo contundente. Então, manda aqui os arapongos ficarem aqui dentro do plenarinho para acompanhar. Como se resolvesse alguma coisa. Ao invés de pagar a araponga para vir para cá, poderia ir pagar o salário em dia do servidor, três anos sem a reposição das perdas inflacionárias, dois anos de parcelamento, não paga a férias-prêmio de quem aposentou, não paga diária, não paga diferença de promoção, ajuda de custo. O Pimentel tinha que utilizar o dinheiro melhor. Mas, esperar o que do governo do PT? Matéria da Veja trouxe, melhor, da Isto É, final de semana, trouxe. Onde eles passam a terra arrasada. Vocês dão uma olhadinha na revista Isto É. Estão aqui os seguintes requerimentos. os deputados que subscrevem os deputados que subscrevem aquela vossa no sistema regimental e sejam encaminhados aos convidados presentes na reunião as notas de taquigrafo da primeira reunião ordinaria desta comissão que tem, por finalidade, debater o crescimento dos índices de comunidade. As notas de taquigrafo são documentos oficiais que estão pedindo para encaminhar para os senhores e para as senhoras para ter isso como registro. O que é importante lá na frente falar, olha, nós estivemos cobrando isso. O outro requerimento seja realizada a visita e reunião da Comissão de Segurança Pública à área integrada de Segurança Pública no município de Horizonte para a realização de reunião e verificar as condições de policiamento extensivo e investigativo na região. Inicialmente, nós faremos esses dois requerimentos sem prejuízo dos demais que faremos as tratativas aqui. É uma parte mais administrativa dos trabalhos da comissão. O deputado João Leite e o consultor para algumas medidas que serão tomadas. Mas, de cara, nós podemos solicitar o reforço do efetivo do doutor Gustavo, tanto para a polícia civil, afinal de contas, o governador prometeu 12 mil policiais na campanha. Viu, gente? Segurança Pública não adianta empurrar para a União ou para o município. tem solução e é respondida do governo do Estado. Essa foi a fala dele o tempo todo na campanha. Se vocês veem o vídeo, vocês até choram de tanta emoção, viu, Ayla? Você fica quando você vê o vídeo do governador falando sobre segurança pública. Vamos contratar 12 mil policiais. Três anos e o governo não contratou quatro. Vamos equipar as viaturas com tábua, GPS. Nem viatura tem. Mas e equipar com tábua, GPS? Vamos remunerar, qualificar. Você tem que ver o vídeo. Se você ver o vídeo, você fala assim, meu Deus, solucionou tudo. Aí aproveita a morte de uma investigadora da Polícia Civil e começa a tomada de cena lá. Mais um policial civil morto em Minas Gerais. Aí ainda tira proveito da morte de uma investigadora da Polícia Civil. De tão picareta e tão cara de pau que é cidadão que ainda está sentado na cadeira de governador. doutor Gustavo, o senhor prepara o requerimento solicitando o reforço do efetivo da Polícia Civil junto à ASP 8 e também a 126 companhia do 21º Batalhão considerando as graves denúncias aqui aportadas pelos moradores do bairro Olhos d'Água e Pilar durante reunião, durante a audiência pública realizada nesta data. Seria um bom começo para reforçar. Não há como fazer polícia. Não há. Atividade de polícia não tem milagre. Sem a presença humana do policial não adianta. Adianta, por mais tecnologia que você consiga como ferramenta, ela ajuda, facilita, mas se não tiver o olho do policial, algema, carro, viatura, algema, computador, nada mexe sozinho sem a presença do efetivo humano. doutor Flávio, o senhor deseja fazer alguma consideração final? Na verdade, eu quero agradecer novamente a oportunidade de ter o contato direto com a comunidade e não só deixar de posse aberta, mas pedir a presença da comunidade dentro da minha delegacia. Eu sei que territorialmente fica um pouco distante, a nossa índice é muito grande, mas vou conversar com vocês aqui reservadamente para deixar o contato telefônico e vamos estreitar o laço porque não existe polícia solitária, ela tem que andar de mão dada com a comunidade e é o que eu quero fazer a partir de agora. E vamos estreitar esse laço para daí para frente tentar evoluir nas ações. Presidência solicita também ao doutor Gustavo que elabore o pedido de providências ao governador do Estado. Não é a outra autoridade, não. De vez em quando aqui a gente tem mania de assessoria para a governadoria. É ao governador do Estado. A senhora Flávia já fez o levantamento de quantas audiências públicas a Polícia Militar deixou de participar. Que seja encaminhado o pedido de providência ao governador do Estado para que em respeito às pessoas que comparecem às audiências públicas ao cidadão ao pagador de impostos aos líderes comunitários empresários que tanto presentes que venham aqui participar do debate para que a Polícia Militar atenda os convites feitos pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia sob pena de nós estarmos realizando as próximas reuniões convocando o titular da área responsável pelo policiamento. Nesses termos, doutor Gustavo, e a Flávia vai te passar as datas, o tipo de audiência que eles deixaram de comparecer. Esse ofício com o pedido de providência dirigido ao governador do Estado de Minas Gerais. Indaga o deputado João Leite e ainda deseja fazer uso da palavra. Dona Sanda, a senhora deseja fazer uso da palavra. Puxa o microfone para perto da senhora e cuidado com o copo aí. Eu quero agradecer vocês pela atenção, pelo carinho, pela bondade de poder compartilhar com a gente e ajudar a gente, porque realmente nós precisamos. A nossa situação é precária, como você já sabe, eu fiquei muito satisfeita de saber que você compareceu lá no nosso bairro, já conhece várias ruas, isso me comoveu muito. Fiquei muito satisfeita de saber disso e quero agradecer de coração e espero que você possa passar mais vezes por lá, por nós, para ver que já mudou, deve ter modificado alguma coisinha já, bastante, acredito eu. Então, agradeço de coração, estou aqui para ajudar no que for preciso e pode contar comigo, que eu puder ajudar, estarei aqui pronta para ajudar, porque nós somos uma comunidade unida e unida venceremos, com certeza. Indago ao senhor Felipe Richard, se deseja fazer-nos a palavra. Só agradeço mesmo a oportunidade e me coloco à disposição de qualquer esclarecimento. Aila Campolina. A gente cá, isso. Reintero agradecimentos e espero que o nosso próximo encontro para a gente já ter uma solução mais efetiva. Obrigada. Valmir Ferreira, Salomé. Sim, em relação à base fixa com a experiência do Sargento Rodrigues, se diz não eficiente, mas não seria o caso de se repensar por se tratar de um local com tudo isso que foi dito, se tratar as margens de uma BR, o anel viário da capital, uma chegada de um outro estado, saída para outra cidade, não se tratava de se rever essa situação de uma base fixa na entrada do bairro Olhos da Água Pilar? Bom, se vai me permitir, Valmir, eu fiz uma crítica que dura, nós estivemos aqui com o Coronel Winston, que era o então comandante do Sargento da capital, que já trocou, deputado de um vídeo, já trocou, na audiência pública que longa, o deputado de um leito participou, porque eles queriam naquele primeiro momento, Valmir, fechar a companhia e botar uma base fixa, que era assim, algo absurdo, e por que que o governo de Fernando Pimentel do PT quer fazer isso? É porque ele fez umas promessas, ele fez umas promessas que não deu conta de comprar, de cumprir, desculpa, e as promessas eram exatamente na área de segurança, não deu conta de cumprir na contratação do efetivo de policiais civis e militares, retirou recursos, onde você pega a último ano do governo interior, só na Polícia Civil, o doutor Flávio, a rubrica investimento foi de 33 milhões em 2014, último ano do governo interior, 2015 caiu para 5 milhões e 2016 caiu para 1 milhão e 800. Rubrica investimento. O deputado traduz o que é rubrica investimento na Polícia Civil, construção de novas delegacias e reforma, compra de armamento, de equipamentos, equipamentos da Polícia Técnica e Científica, tudo isso é investimento. De custeio a Aila, da Polícia Militar, em dois anos, houve um decreto de 230 milhões de reais. Por isso que eu falei que é terra arrasada, que não é uma posição sem dados consistentes, não, viu, Valme? Nós fazemos aqui com absoluta seriedade com dados do CIAF, que é o banco de dados deles, do executivo. o que eu estou falando nisso? Então, o governo, na tentativa de ludibriar a população, vou criar a base fixa em pontos, em 86 pontos de Belo Horizonte, mas eles queriam fechar a companhia, alegando que estava querendo reduzir custos, mas não era. O governo gerenciou muito mal a máquina pública, a gestão, não existe gestão, há catástrofe total, incharam a máquina pública com a companheirada do PT, Aila, que perderam a eleição no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, lá em São Paulo, e incharam a máquina pública. Perderam a presidência. Lembra? Traduzir, deputado, a CEMIC tem um andar que a hora dessas vai cair, de tanto petista que o carro comissionado tem lá. Copasa, Codemic, criaram seis secretarias. Pegamos um governo com déficit dos tucanos de 7 bilhões, de 7 bilhões. Você viu criar seis secretarias falando que devem 7 bilhões? Criaram sete, seis secretarias. Valmir, tem secretaria que tem 500 cargos comissionados. Sargento, me permite? Pois não, deputado. Acho que Valmir e todos vão ter uma visão porque vocês citaram uma base fixa, que é a do Extra e IP Mercados. O que ela serve para vocês? Nada. Porque ela não vai lá, ela está parada, ali, ela não vai a olhos d'água. Por isso que é fundamental a ronda. Você ter uma patrulha no bairro fazendo a ronda. Aqui está lá. É muito legal, as pessoas passam, nossa, tem policiamento demais em Belo Horizonte. Mas ele não serve. Ele não serve. Eu vejo sempre, eu sou membro de uma igreja no bairro Luxemburgo. Passa na Praça Cavalini e tem uma base estática ali. A minha igreja deve ter, cabe 3 mil pessoas. O roubo nos carros é uma coisa impressionante. A base está ali pertinho, você passa para a igreja, tem policiamento aqui, só que os criminosos agem lá no fundo do Luxemburgo, onde eu paro o meu carro, levo o retrovisor, se tiver alguma coisa dentro do carro, eles quebram o vidro de tira, e a base está lá, a base está lá estática, parada. Não funciona desse jeito. Você tem a companhia e você lança as viaturas. É o que ele sofre, quando chega lá para ele, a coisa está... Quer dizer, não chega tudo para ele mandar para o juiz julgar ou para prender. Então, acho que eu iria dar esse exemplo do extra IP Mercado. Está lá. O que serve para você? Só para o extra IP Mercado e para não roubar a viatura. Eles estão tomando conta da viatura, na verdade. Deputado João Leite, eu estava fazendo um preângulo maior para chegar exatamente aí. Então, o coronel veio aqui discutir e eu fui um ferrenho crítico da base fixa. mas não é porque eu sou oposição, é por causa de conhecimento prático. Eu sentei dentro de rádio de patrulha, Valmir, e a última viatura que eu sentei foi numa viatura básica da 10ª Companhia, lá no Palmeiras, quando fui expulso depois da greve da Polícia Militar, aquela greve de 97, que eu fui um dos juízes da greve. Certo? Então, eu conheço o chão de fábrica de polícia. Eu não fiquei atrás da mesa igual a executivo fardado. Não. Como é o atual comandante-geral da Polícia Militar? Nunca foi operacional, um executivo fardado. O traje desse é muito bem impecado, de farda bonitinha, agendinha, celular, mas policiamento não conheço, não. Então, diferente. Quando você põe uma base estática, o raio de alcance é muito pequeno. Agora, a mobilidade em polícia. Você pega a base. O que vocês fizeram com a base? A base é o seguinte, Põe lá aquela sprinter. Internet não está funcionando. Porque se fizeram o maior estradalhado. Internet não funciona. Os policiais em Apuros, porque não sabem, muitos lugares não têm banheiro. Porque eles acham que polícia não é gente, não vai ao banheiro, não almoça, não janta, não come. Eles acham que polícia é o robocopzinho que você põe lá dentro do lugar e fica quieto. Fica aí. Igualzinho um robocopo paradinho. não. Falta internet, há problema nos registros, o policial fica vulnerável, coisa que o comando não teve coragem de enfrentar. Mas eu não. Como que fica vulnerável? Determinados lugares que estão parados, eles podem ser surpreendidos e mortos. Porque estão lá, dentro da van, digitando dados completamente, dispersos, coisa que a polícia não pode. radar de polícia é diferente de outra atividade. Não é, doutor Flávio? Você não pode dar morte, você não pode dar chance pro azar. Ontem, na madrugada de ontem, um policial nosso, lá em Monscara, fez uma abordagem equivocada e morreu gratuitamente, um ano e meio de polícia. Menino novo, menino, com abordagem equivocada que ele fez. Triste eu ter que falar isso aqui, mas foi uma abordagem equivocada. então, você pega a base, põe mar, o raio que ela alcança é no máximo 50 metros. Mas o prejuízo é o seguinte, você tem dois policiais fixos, se tem uma ocorrência para ser atendida, você chega na base, fixa, e fala ao policial, minha casa foi assaltada ali, ele não pode sair da base e ir lá atender. Ele tem que chamar uma viatura para vir até a base para te atender. Chama-se retrocesso, burrice do policiamento. E eu, que fiz mestrado, doutorado em patrulhamento, tá? Em patrulhamento de rua, eu tenho doutorado, que foram 15 anos. Então, eu sei o que é isso na prática. Então, é retrocesso. Base fixa, eu não defendo para o senhor no bairro. Mas uma outra viatura, móvel, que é a minha viatura que você chama, ela atende, pega e vai atrás e faz o rastreamento e responde rápido, essa aí é diferente. Então, eles têm quatro policiais dentro de uma base de forma mais ineficiente do ponto de vista do policiamento e da capacidade de resposta da população. Não brigue pela base fixa. É retrocesso. Te asseguro com muita, com respeito. Te asseguro olhando sob o olhar do cidadão. mas o coronel não vai ter coragem de falar isso. Por quê? Porque o que eles queriam, na verdade, era reduzir custo para o governo. Isso é que é mais triste, em detrimento de quem? Da sua segurança. Aí eu ponho a base aqui, eu fecho uma companhia. Uma companhia de 100 homens, você troca por quatro e ainda no modalidade de policiamento fixo, você vai ter que acionar outra viatura. Olha, eu não poderia deixar a população ser enganada como presidente dessa comissão, nem o deputado João Leite. E não deixando. Porque eles queriam fechar as companhias. Eu falo, não, nós queremos a base também, mas sem fechar a companhia. Até hoje, eles não tiveram a coragem de fechar a companhia, não. Mas porque a comissão de segurança pública estava vigilante em nome da população e nós não deixamos. Mas que elas estão funcionando de forma precária. Recebo muitas reclamações. Por causa do má funcionamento. Não funciona a internet, não tem banheiro para o policial, dificultou o almoço, a janta, o lanche, tudo isso. E na viatura móvel, não. Ele faz um ponto base perto do supermercado, ele vai para lá, para no restaurante, comer o lanche rapidinho e já fica posto. Eu cansei de estar almoçando, com o Marmitex, sentado à mesa, com o HT aqui do lado, ouvindo a rede rádio e a central anunciava o assalto. e se a área era de minha competência, anunciava o assalto e falava para os patureiros. Larga o comido, embarca e vai embora. Ponto. Mas a base é o quê? É móvel. Não era estática. Esquece de base estática. Ah, deputado, mas lá na praça do Olhos d'Água, num determinado dia, fica crianças, pais, mães, senhores, senhoras, naquele dia, naquele turno, bom, aí bacana, bom, vai lá e para. Fora disso, não, é viatura circulando, intimidando, é o olho do policial, é a possibilidade dele desembarcar da viatura e falar, encosta na parede, quero ver se tem arma, se tem droga, se escondeu alguma coisa, se acabou de arrombar uma residência e tem alguma coisa dentro do carro, dentro de algum lugar, se escondeu no meio do mato, no lote vago, é isso, eu fiz isso 15 anos. A ação de polícia que dá resultado, ela é fustigar, polícia ostensiva, é fustigar, traduzir, é abordar pessoas, o tempo todo, para o carro, documento, deixa eu ver se tem arma, se tem droga, o que o senhor tem no porta-malo, tem nada não, cidadão, muito obrigado, bom dia, passou bem, outro, chegou na esquina, o que esse cara está parado aqui? É assim que a gente faz, polícia. E a perspicácia do policial, a maldade, o olho, a leitura de ambiente que polícia tem que fazer rápido e tem que agir rápido, é o que a gente aprende na atividade policial. Base fixa, não recomendo. Senhora? Também ajuda, ajuda. Olho vivo? É, para ver quem pode entrar e sair, nós temos essa estratégia, né? O problema é que o atual governo já tem um problema sério com esse negócio de olho vivo, né? Quando ele era prefeito da capital. Problema gravíssimo, né? O crime de improbidade administrativa junto ao CBL. Bom, deputado João Leite, podemos? Podemos, então, encerrar? Dona Aila tem que voltar para a empresa, o senhor Valmir também, né? Dona Sandra tem que cuidar lá da família, né, Dona Sandra? Mas a Polícia Militar e Militar não se fez presente para ouvir os reclames da senhora, né? Nós tomaremos as providências e iremos até eles. Quero agradecer a presença de todos que aqui vieram do bairro Pilar, Olhos d'Água, das lideranças, das pessoas, dos familiares. Agradecer os arapongas do governador também, que se faz presente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do povo presente, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 21 do 2, às 14 horas, com a finalidade de debater junto com os pais e responsáveis a situação do centro infantil Sargento Marisete Cardoso da Mata em funcionamento na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Determino na avatura da atos e cerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.